...formas, vós quereis morrer, eu vou... Ah, Deus, vai lá, vamos simpaticos, né? E eu falava, vós sabeis que todos que desaram de vós Querecer, de forma querida, mortes angustiosas Foram devorados pelo gigante Adamastu Isso, o Vasco da Gama vê os homens se jogando mais Eles vão em direção Vê que ela tem que a mão de ganteio Vê que ela tem que a mão Ajeita bem suas calças É nóis Pega a sua espada, travessada, dá três passos pra frente Chega no meio, mite e fala Nós somos os Lusias Somos o povo português Daí eu amo o gigante Ai, 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 os portugueses, os lucetas Eles são todos dos mares Eu, na verdade, tô aqui tomando banho na piscina deles Segura o Vasco da Gama, vem, né? Passar o Vasco da Gama Aqui, vamos lá Porque o que o gigante Adamastor se dobra ao poder do Espírito Que bom, ó, né? Vem, não, 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 não... Então, que eu precisamos de põe? Ah!